É um lugar de entretenimento, onde as pessoas vêm para namorar, mas também podem se hospedar, passar a noite, pernoitar, mas o motel mesmo em si é para as pessoas ficarem juntas, namorar, ficar um tempo, duas, três, quatro horas e vão embora. Não tem um movimento de... como tem um hotel na recepção, tem somente uma pessoa que entrega a chave. Então o cliente chega dentro do carro ou a pé e assim o rapaz da entrada entrega a chave, o cliente vem, fecha a porta da sua garagem e entra no quarto. Para sair também, ele pega o telefone, disca para o telefonista, pede a conta, o garçom vem até aqui. Dá a conta para ele e aí eles vão embora. E isso se torna uma coisa privada, porque nem todo mundo que vem ao motel, né? Às vezes podem ser namorados, casais, mas também podem ser pessoas que não querem ser vistas. E na hora dos jogos, tem algum movimento, não tem muito não, tem depois. O movimento maior é depois, porque tem jogo passando na praia, aquela coisa toda, né? Então depois é que o movimento aumenta mesmo. Tinha um casal no quarto, daí chegou a menina, uma menina, falando que o marido dela estava dentro do quarto. E a gente não tem como, a gente tem que cuidar do nosso cliente que está aqui dentro, a gente tem que proteger, né? Liguei para o apartamento que ela estava dizendo que tinha e falei, olha, tem uma senhora aqui que está dizendo que é sua esposa e não sei o que. E o cara realmente era o marido dela, só que ele estava com outra pessoa. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não deixa ela entrar. Eu falei, não, ela não vai entrar, mas ela não está saindo daqui. E ela ficou ali na recepção, ali onde a gente está, esperando que ela, se ele sair, eu vou ver, se ele sair, eu vou ver. O que a gente fez? Está sempre o carro entrando, né? Então a gente chamou um táxi, né? E eu puxei ela, fiquei conversando com ela na recepção, aquela coisa toda, né? Para despistar. Ele entrou dentro do táxi, ficou escondido e saiu. E as pessoas vêm pela fantasia mesmo, né? Então, de uma certa forma, o motel que eu vendo são fantasias, são momentos diferentes, especiais. E depois, a vida real, a saída, não? É, exatamente.